E sem você estou muito feliz É mentira É mentira minha Não dá pra explicar Tudo que sinto por você É mais do que paixão É uma dose extra do querer Por isso não paro de sonhar Por isso não paro de querer Enquanto o amor existe Eu vou amar você Eu vou amar você Todo tempo, todo dia Seja nas quatro estações Existe um elo que a cada dia Une nossos corações E se há um medo em mim É o de te perder Eu vou amar você Por mais que eu não queira te querer Te quero mais O teu carinho me encanta Teu amor me satisfaz E se algum dia eu desmentir Tudo isso É mentira minha Eu vou amar você Eu vou amar você